Música Todo sábado tem uma agricultura familiar extremamente desenvolvida Muitos desafios ainda venceram Então o que compete ao empreendedor fazer no setor arco-pecuário Ele está fazendo como exemplo para o mundo todo Não só para o Brasil Mas também o que nós falamos sempre e ponderamos e reivindicamos É que é preciso que o Estado faça a sua parte Porque com a situação do Estado hoje O Estado Nacional é incapaz de prover hoje Todos os empregos que a sociedade brasileira vai precisar Então nos próximos anos Então nós estamos acendendo esse farol Chamando a atenção para o empreendedorismo Ou seja, o empresário privado tem que trazer Fazer um esforço maior nesse momento Para suprir a sociedade O Estado não vai ser capaz de gerar empregos Como vinha fazendo Pela falta de recursos principalmente Mas o Estado tem que se reservar Naquela função social de indutor do desenvolvimento Ficar só nessa parte E não provendo empregos diretamente Então o empresário vai ter que ser chamado isso E o Estado, evidentemente Tem que fazer um esforço grande De atender o empreendedor Então o empresário vai ter que ser capaz de gerar empregos E o trabalho vai ter que ser capaz de gerar empregos E o trabalho vai ter que ser capaz de gerar empregos